Quero assumir o mais alto que eu puder saber Vou assim, me deixo de ver, olhar a minha frente E chamar uma pensão para mim Eu preciso de ti, meu rei Eu preciso de ti, meu rei Sou bem queiro demais Me dá tudo mais Pago tudo pra te servir Ser feliz Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha pintura Tá tudo mais Me dá tudo mais Me ensina a meu santidade Quero amar por mim e te ativar Porque o Senhor é o meu melhor Pra te ajudar em ti Enfim minha casa, a minha filha, mexe com a minha filha, adoro você, deixa de ver, e se não tem que curtir a boca, e a minha filha, mexe com a minha filha, Aleluia 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 Ele está na vida Senhor Como já tem Eu quero subir Em alto e alto O mais alto Que eu vou ter Volta a te ver Porque agora Te ensinar A minha mão E chamar no ar Então Para mim Eu preciso de ti O que eu amo Por mais de ti, Senhor Eu preciso De ti Meu amigo Eu preciso de ti Eu preciso de ti Entra na minha casa Entra na minha vida Veste toda a minha procura Só para todas as minhas Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Faz um milagre Eu preciso de ti 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 É a minha casa, é a minha vida, tu veste com a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, quero amar somente a ti, que o Senhor é o meu caminho, é a minha vida, tu veste com a minha estrutura, tu veste com a minha estrutura, está na cor da traceria, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá, a minha estrutura, está na cor da traceria, que me ensina a bênção de lá,